Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E neste vídeo nós vamos falar como você pode parar de procrastinar e manter o foco. Roda a vinheta e nós voltamos já já. Let's enter the world com vocês! We're going to the world! E aí, já parou para pensar como você pode definitivamente parar de procrastinar e manter o foco? Talvez essa seja uma grande dúvida que você tenha e talvez seja justamente essa dúvida que te trouxe aqui para esse vídeo. E eu já quero começar esse vídeo te dizendo o seguinte, aqui no canal também existe um vídeo que eu já gravei em outro momento dizendo como manter o foco. Então depois assiste esse vídeo também que ele vai contribuir muito para o teu crescimento e para o teu desenvolvimento. Mas agora, como parar de procrastinar e manter o foco? Primeiro ponto importante é a gente entender o seguinte, não existe foco sem planejamento. Muita gente me pergunta, Sullivan, como manter o foco? Como parar de procrastinar e manter o foco? Eu preciso dar um passo para trás e eu preciso saber que um planejamento precisa ser feito. Se eu não tenho um planejamento, ou seja, se eu não sei aonde eu quero chegar e qual a execução eu preciso fazer, o que de fato eu preciso desempenhar para chegar no meu resultado, dificilmente eu vou conseguir manter o foco. Então um ponto crucial antes de falarmos de foco e de procrastinação é falarmos de um planejamento. Eu preciso planejar aonde eu quero chegar e preciso desenhar uma estratégia clara com os passos, passo a passo, para chegar onde eu gostaria de chegar. Depois que eu tenho uma estratégia, um planejamento, aí sim eu posso falar de procrastinação e de foco. E essas duas coisas estão diretamente ligadas. E aí eu quero quebrar aqui com você um grande mito que existe sobre o foco. Eu tenho certeza que você, se não é um dos que já falou isso, certamente você já ouviu muita gente dizendo, eu não tenho foco, eu não tenho foco, preciso ter mais foco, eu perco foco rápido, ou coisa bem parecida com todos esses termos que eu acabei de utilizar. Deixa eu te dizer uma coisa, não existem pessoas sem foco. É isso mesmo que você ouviu. Não existem pessoas sem foco. E talvez você pode até estar pensando assim, ah, Solivan, você está dizendo isso porque você não me conhece. Se você me conhecer, você vai saber o que é uma pessoa sem foco. Deixa eu te dizer uma coisa, vou repetir, não existe pessoa sem foco. Existem pessoas com foco errado. Vamos dar vários exemplos aqui para que você possa entender essa história de pessoas sem foco e que isso não existe. Olha só, quando você diz assim, eu preciso fazer o meu trabalho de conclusão de curso, eu preciso estudar uma matéria esse final de semana. E você simplesmente não estuda a matéria e resolve maratonar uma série de TV? Observe, você conseguiu se manter focado numa série de TV. Então, podemos dizer que você não tem foco? Negativo. Podemos dizer que você teve o foco? Errado. Talvez o foco que você teve em maratonar essa série de TV não foi, de fato, uma ação que você deveria estar focado naquele momento, ou pelo menos não foi a melhor ação que você deveria ter focado naquele momento para alcançar o resultado que você havia estabelecido. Você estabeleceu o planejamento, você tinha uma estratégia de estudo, mas no momento do estudo você desviou o foco. Então, observe o seguinte, você foi focado não em estudar, em sim maratonar a sua série de TV. O mesmo acontece com diversas outras atividades. As pessoas são focadas. O problema é que o foco que elas usam, muitas vezes exageradamente, não é o que de fato contribuiria para que elas cheguem aos seus resultados. Então, o grande, a grande fator quando nós falamos de foco, não é se eu tenho ou se eu não tenho, não entre nesse processo. É se ele está certo ou se ele está errado. Ter ou não ter foco, não existe discussão com relação a isso. Você tem foco. A questão é se o foco está certo ou se o foco está errado. Então, o que eu preciso não é desenvolver o foco, e sim ter um ajuste de foco. Passa por um processo de ajustar qual é o foco que eu devo ter neste exato momento para chegar onde eu gostaria de chegar enquanto o resultado, seja ele pessoal ou profissional. Então, derrubamos aqui de vez essa história de que você não tem foco. Esse é o primeiro mito que não pode mais existir. O que você tem é a necessidade de um ajuste de foco. Só que esse ajuste só pode ser feito e ele só pode definitivamente acabar com a procrastinação se você tiver claro aonde você quer chegar. E nós falamos isso no início deste mesmo vídeo aqui. Então, defina onde você quer chegar, trace uma estratégia e ajuste o foco com as atividades diárias que precisam ser executadas para você chegar no resultado que você gostaria de chegar. E se você é daqueles que veio para esse vídeo buscando uma fórmula mágica, sabe que não existe fórmula mágica para o fim da procrastinação e para manter o foco. Existe ajuste e ação e principalmente consistência na execução das suas ações, principalmente da sua parte. Se você não fizer, ninguém, absolutamente ninguém vai fazer por você. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. E eu te vejo no próximo vídeo.